Fala galera, Evandro Fuzari, mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje é que dia? É um dia aleatório também, mas não é o nosso dia. Hoje é dia de SBS, mas esse é o original. Esse é o Shitsumon Boshu Tsuru, estou aceitando perguntas. O que significa SBS? Exatamente isso. É um campo onde Eiichiro Onda responde perguntas, dúvidas, piadas de fãs enviadas. Isso surgiu lá no volume 4, estamos no volume 101 já, meus amigos. Imagina quanto de informação tem perdido em cada um desses volumes. Então se é um voluminho novo, o Onda coloca várias perguntas. Às vezes algumas não tem nada a ver, são apenas piadas e outras são bobásticas, como as que temos aqui do volume 101. Eu adoro o SBS porque ele traz um novo vislumbre, um novo tipo de pensamento sobre alguns pontos e vamos falar sobre isso. Então se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se você já é inscritão mangalático, verifica o seu sininho para ver se você está recebendo todas as notificações. Eu queria começar esse vídeo lendo uma mensagem que o Onda deixou para o volume 101. Eu penso que tem diversas mensagens, qual você tira, qual você mais gosta. Mas aqui o Onda deixou uma que eu achei muito legal, muito interessante. E é sobre uma história, uma literatura clássica lá do Japão que se chama Tsurezu Reguza. E o Onda adora essa história e nela conta que há muito tempo havia um especialista em escaladas de árvores. E ele observava em silêncio enquanto seus alunos estavam subindo esta árvore. Mas quando seus alunos estavam a apenas 30 centímetros de pisar no chão novamente, ele lhes disse para tomar cuidado. E o Onda acha isso muito profundo porque as pessoas se machucam quando baixam a guarda. Geralmente enfrentamos essas situações à medida que crescemos. Eu acho fenomenal isso daqui. É uma mensagem sobre arrogância. Às vezes as pessoas se tornam arrogantes sem perceber. Você escalou uma árvore, você chegou no topo dela e acha que você é invencível. E no seu retorno, apenas poucos centímetros de concluir definitivamente a sua jornada, você acaba errando e pode se machucar. É uma mensagem muito legal, talvez bem reflexiva. Espero que você goste dessa mensagem. Eu adorei e tirei alguma reflexão do que o Onda deixou para você escrito nesse volume sem teu. Mas vamos começar ao que interessa. Temos agora Frank desenhado quando tudo deu certo e quando tudo deu errado. Com 50 anos é o Frank fazendo uns aquecedores para sua ilha quando tudo deu certo. E com 70 anos ele consertando bicicletas, mas adicionando alguns caminhos. Já em um futuro de tudo deu errado, com 50 anos o Frank já está em uma transformação muito curiosa. E ele vai destruir todos os navios do mundo. Eu acho muito legal que ele sempre vai contra os sonhos. O Frank é um carpinteiro. O Sanji eu achei um dos mais engraçados que ele vira basicamente o Judge e ele queria poluir todos os mares. Agora o Frank com 70 anos, ele se torna um navio de guerra. Como assim? Isso é fantástico. Quem sabe se aquilo não seja uma versão de Pluton. O Oda desenhou as espadas dos Ouro Humanizadas e quando olhamos para o Ado Itimondi, descobrimos que na verdade é o Kozaburushi Motsuki em versão jovem. Por que esse Frank não pode ser uma versão de Pluton? Não pode porque essa aqui é a versão que deu tudo errado. Adorei, mano. Eu gosto demais desses negócios. Quando tudo deu certo, quando tudo deu errado. Espero ver demais personagens aparecendo. Aí um leitor perguntou para o Oda o que ele acha de youtubers de One Piece. Obviamente que ele está se referindo aos japoneses, né? Mas o Oda disse que sabe que eles existem e na verdade ele já viu vários deles. Está surpreso como todos são detalhados e tem teorias incríveis. E eles preveem muitas das histórias futuras. Então o Oda não assiste. Ele para de assistir. Interessante, né? Ele diz que é perigoso ele considerar todos os leitores dele neste nível. Que faz teorias, que busca detalhes. Existem muitos leitores casuais também. E ele precisa desenhar One Piece para que possa ser apreciado por qualquer pessoa. Ver pessoas que entendem as coisas tão bem vão corromper ele. Então ele, ah, eu tenho que explicar esse ponto porque um youtuber já fez tal coisa. Isso é legal porque mostra um pouco do processo criativo do Oda. Atrapalha o processo criativo dele. Eu, a exemplo, não gosto de assistir outros vídeos sobre One Piece. Não gosto. Por quê? Porque são meus inimigos? Porque odeia a galera? Não. Pelo contrário. A maioria são todos os meus amigos. Mas isso também atrapalha o meu processo criativo. Porque às vezes você bate o olho e fala. Poxa, aí fez esse vídeo. Eu vou fazer igual. Então eu prefiro me abster e fazer os meus próprios vídeos. Casualmente vejo um ou outro que a galera me manda. Mas é exatamente o que o Oda acontece aqui. Porque se ele fica vendo essas teorias. E a galera descobre. Ele vai começar a interpretar que todos os fãs também descobriram isso. Ou tem essas teorias. E isso pode acabar afundando o processo criativo dele. Muito interessante. Com certeza. Eu chuto aí que, sei lá. 99% dos leitores de One Piece são fãs casuais. Tem as suas teorias. Já tiveram grandes sacadas com certeza lendo. Mas, em sua maioria, sim, são casuais. Agora é bom saber que alguns youtubers já acertaram pontos. E prevêem coisas que vão acontecer no futuro. Será que a gente tá nesse bolo aí também? Legal, né? Temos aqui o Killer. Caso ele tivesse sucesso na transformação das Smiles. Que feio. Coitado do Killer. Ainda bem que não deu certo. Só ficou com o sorriso. Olha que legal. O Kanabo de Yamato, na forma humanizada, recebeu o nome de Takeru. Por quê? Porque a inspiração desse nome, obviamente, também vem da inspiração de Yamato. O príncipe Yamato Takeru. Sabe o que é legal? A história desse personagem, Takeru. O imperador do período lá, o Keiko. Ele temia o temperamento do seu filho, que ele dizia ser brutal. E pra mantê-lo à distância, o pai enviou a uma província distante. Só que o Takeru conseguiu derrotar todos os seus inimigos. Fazendo o quê? Se passando por uma mulher. E atacando os seus inimigos enquanto eles estavam bêbados em uma festa. Eu acho isso muito legal. A lenda do Yamato Takeru, do príncipe. Tem algumas semelhanças bem estruturais com a lenda do Rei Arthur. Se você gosta da cultura japonesa, de lendas e mitos japoneses, recomendo você dar uma lida. Tem muita coisa legal. Outra coisa, Yamato Takeru significa o bravo de Yamato. Legal, né? Então a arma de Yamato se chama o bravo de Yamato, o kanabo. Takeru, adorei o Oda realmente confirmando a origem do personagem sendo com isso. A fruta de Yamato, a kumanomi, aquela fruta mítica, também é ligada a uma divindade que o Takeru construiu um monumento em adoração a esse cão divino. Então tudo está intrinsecamente ligado, inclusive a arma agora da Yamato se chamando Takeru, o bravo da Yamato. Agora nessa pergunta, me surpreendeu bastante o Oda responder isso. Só que eu ainda fiquei com um ponto de interrogação na mente por conta de interpretações finais da resposta de Oda. Então me ajudem aí. Vamos ver se vocês conseguem matutar e enxergar da forma que eu enxerguei também. O leitor pergunta o seguinte. Lord e Tiro Oda, no capítulo 1024, ele ficou profundamente intrigado. A pessoa que se autodenomina como sendo ninguém é o pai do Zoro? Eu achei assim. A pergunta por si só já soou como spoiler. Geralmente o Oda não responde perguntas desse nível na trama. Mas ele escolheu responder pelo SBS. Ele disse o seguinte. Eu tenho muitas perguntas sobre o fulano de tal. É uma pessoa que se intitulou como sendo ninguém. É meio rude revelar, já que a pessoa com quem estamos conversando decide esconder quem realmente é. Mas já que muitos de vocês estão se perguntando quem é aqueles personagens, vou apresentá-los formalmente. Temos o Daimyo de Ringo, Shimotsuki, Ushimaru. Beleza, já sabíamos. Daimyo de Kibi, Fugetsu, Obusibi. Já sabíamos que era da família Uzuki e Fugetsu, mas não tínhamos o nome. Então temos aqui o Daimyo de Kibi, que é o Obusibi. E o Daimyo de Udon, que é o Uzuki Tempura. Após a morte de Udon, todas as regiões se levantam para derrubar Oroti. Mas foram derrotadas pelos Piratas das Feras. Shimotsuki, Ushimaru e Onimaru, a raposa que roubou o Shusui de Zoro. Era uma dupla famosa. Originalmente, haveria uma cena em que Onimaru estava roubando o Shusui. E ele fica chocado com a aparência de Zoro. Guardem bem isso. Que parece idêntico ao jovem Ushimaru. Mas isso só complicou as coisas. Então, foi cortado. Além disso, pode nem ser mencionado no mangá. Pode nem ser mencionado. De qualquer forma, responderei sua pergunta. Ushimaru não é pai de Zoro. O nome desses três personagens não será revelado no mangá. Então, eu os incluo aqui. Em relação à linhagem de Ushimaru, não tenho certeza se vou desenhar mais ou esconder ele. Então, vamos encerrar a discussão aqui. Eles realmente se parecem. Então, galera. Apesar do Oda colocar aqui que o Ushimaru não é pai do Zoro. Eu ainda tenho algumas dúvidas aqui quanto a essa resposta. Se o Zoro tem ligações e conexões com a linhagem do Ushimaru. Por quê? Olha só. O Zoro tendo uma aparência idêntica ao Ushimaru. Teria uma cena no mangá o qual a raposa ficaria espantada enquanto o Zoro se parece com o Ushimaru. Temos vovô Ryogoro dizendo sobre o Ushimaru e também sobre Ryuma. Espada Shin deu um olho só. É só vontade de herdade? É só destino? E sabe, o Oda aqui no final, ele dizendo que não tem certeza se vai desenhar ou esconder e encerra a discussão desse ponto e depois finaliza. Eles realmente se parecem, hein? Parece aquele tipo de coisa que o Oda joga pra brincar com os fãs. Consideremos a sua resposta de que, não, o Zoro não é filho de Ushimaru. Mas tem alguma outra pessoa da linhagem Shimotsuki que pode ser pai do Zoro? O Oda, ele vai explorar como o Zoro surgiu com 10 anos de idade lá na vila do East Blue e tem essa semelhança direta com o próprio Ushimaru. Então, assim, eu fiquei com minhas dúvidas nessa parte de interpretação porque parece que o Oda, ele respondeu, não, não é. Confia, não é. Mas é aquela coisa que ele tá tirando uma onda. Vale lembrar aqui também que o Daimyo de Kibi, o Fugetsu, o Musibi, ele se parece muito com o Number Fuga. Olha o nome, Fugetsu Fuga, que inclusive está ajudando Yamato. Tem a teoria de que alguns desses personagens foram transformados nos Numbers. Não sei se a linha temporal bate muito bem porque não sabemos de quando são esses Numbers, de quando eles vieram. Vimos que eles estavam no ataque ao Daim antes mesmo da execução dele, antes de 20 anos atrás. E esses três personagens só foram executados após a morte de Odaim, entre aspas, ou transformados em Numbers. Mas tem essa pequena dica aí de Fugetsu, Fuga. Agora, sim, eu estou bastante confuso aqui. Vou dizer pra todo mundo que me perguntar que Zoro não é filho de Shimutsuki Ushimaru. Mas ainda tenho 99% confirmado, mas aquele 1% dúvida por conta de como o Oda coloca a sua resposta. Que vamos encerrar essa discussão? Mas ele se parece, né? O Oda, ele tá trolando a gente, galera. Então fica difícil descobrir pra onde ele quer levar essas coisas aqui. Por fim, creio que essa parte merece um vídeo somente dela. Eu vou fazer, mas o Oda, ele revelou o nome dos tripulantes de Shanks, o Ruivo. Por quê? Porque Shanks muito provavelmente está para aparecer. Tem um filme dele anunciado. E eu acho que antes desse filme o Shanks já vai fazer uma aparição na série. Fazendo o seu tão aguardado movimento. Mas o Oda disse o seguinte, incluindo as tripulações subordinadas. Quem é a tripulação subordinada do Shanks? Bom, ele tem tripulações ali debaixo do seu guarda-chuva, sabe? Que ele cuida, que estão subordinadas. Que o Oda não veio a explorar. Eu realmente achava que era somente essa pequena tripulação. A inespungnável tripulação do Ruivo. Mas parece que ele tem realmente uma frota. Interessante. Mas bem, os piratas do Ruivo, eles são uma equipe enorme nesse ponto. Palavras do Oda. E os que aparecem na guerra de Marenford com o Doom. Aquela onomatopeia magnífica. São os executivos atuais. E eles conhecem o Luffy. Então, o nome dos tripulantes do Shanks são executivos ou líderes. Isso é interessante. Já vou chegar nessa parte de executivos. Mas temos aqui o nome dos personagens. Temos o Lime Juice, o Bonk Punch, o Monster, o Build Snake, Hongo, Howling Grab e o Rockstar. O Macaco. O Mamaco. O Monster. Ele é um executivo também. E o Rockstar não é. O Monster já tinha sido revelado o nome dele no Database Blue. Se não me falha a memória. Então, não é nenhuma novidade. Mas temos alguns aqui que realmente eu sempre tive dúvida para saber qual era o nome. Mas o Mamaco Ser. Não é executivo. O Rockstar. Ele é forte. Tá bom, galera? Não subestime o Rockstar. Mas ele não é executivo. Por quê? Porque ele mesmo disse que ele é um novato na tripulação. Quando ele visita o Barba Branca para entregar a mensagem do Shanks. Mas antes disso. Ele já era um capitão renomado. Segundo suas próprias palavras. Então, faz sentido ele não ter alcançado aí no posto de executivo. O que é legal essa parte de ser usado o nome executivo para a tripulação do Shanks. Onde temos executivos também? Na tripulação do Doflamingo. E não que eles tenham qualquer tipo de ligação. Mas o Doflamingo tinha uma forte conexão com o submundo. E eu fiz um vídeo já do Shanks também. Muito possivelmente ter uma ligação muito forte com o submundo. Porque o Shanks vem do West Blue. Ele serve um saque do West Blue lá para o Barba Branca. E o West Blue é conhecido como um dos mares mais perigosos e muito ligados ao submundo. Porque a cena lá é muito forte assim do submundo. Porque tem as cinco organizações. Tem uma presença muito forte. São chamadas de cinco famílias do oeste. E o Shanks, toda essa coisa... Eu vou deixar esse vídeo, esse link no card e assistam. Tem muita coisa interessante que realmente conecta o Shanks ao submundo. Então o Oda utilizar executivos para nomear aqui o rank mais alto da tripulação do Shanks. Pode não ser a toa. Pode realmente ser uma conexão do Ruivo com o West Blue. E a máfia, o submundo lá, é muito forte. E tem bons indícios de que o Shanks é o rei que comanda tudo pela sobra. Será que o Shanks é vilão? Não é não. O Shanks é do bem. É isso, galera. Essas são as informações mais relevantes que temos no SBS. As outras perguntas são mais piadas ou questionamentos que não tem muito a agregar. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã sai o vídeo da One Piece Magazine. Também tem muita coisa. Para quem gosta de curiosidades do mundo de One Piece fora das páginas. Esse vídeo vai estar recheado. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você curtiu. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.